Mulher mata! Não faz foda sua vida Mulher! Dinheiro e mulher! Eu vou só ir pra bater, beber só Vou comprar, mas eu só vou beber Não! Mãe é mulher! Amém é mulher! Não vou beber! Pode me bater! Tente respeitar o quarto das fãs Ei! Ei! Nada que é de graça paga o mesmo price Game tá apertado, mas cada um com a sua fight Nos meus sons os mortos retornam pra life Seu sonho já tá feito, sou o novo Jesus Christ Eu não vim pra pagar a luz de ninguém Foco nos objetivos pra aumentar o gain Melhor a cada concerto quando eu tá dizendo A minha linha de pensamento é sempre essa panha plinha Tô muito afendo o tema Bailas de vinho tinto deixaram um gajo meio lento Sob esse quadro pinto, meto universo num desenho Gente eu sou pra quem eu represento a banda de onde venho Yeah! Yeah! Tava e bruxo, fumei e cuxo Bits na cabeça, reflito e luxo Oites de oração, dois é que conduz Fiz em enemies, sangue na sola do juice Dias passam, fico mais focado Dono dos beats que janto, mano Eu cozinho meu próprio prato Então não me comparem com esses putos Porque rap faço eu, esses grupinhos se ajudam no parto Se dinheiro não traz felicidade, mano Eu quero ficar triste com boutiques no meu guarda-fato São todos os meus filhos tentam negar esse fato Nem sabem que carrego o movimento no saco Ei! Tanta e bolha e no saco Mais bolhas que o Messi Yeah! Tava e bruxo, fumei e cuxo